Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Doce Realidades, vamos falar do setor de chocolates aqui do Mercado Extra de Ribeirão Pires para vocês. Chocolate Bis, levando 4 unidades, sai por 4,86 hoje, então ele está sendo 6,48 se não for a promoção. Caixa de bombons Teador Lacto, adição de valsa Euro Branco, que é essa daqui, para quem não sabe, 14,29. Bom, bombons, especialidades Nestlé, 14,49. E o Garoto, o Garotissis, está saindo 13,29. Você encontra também chocolates importados, o Lindt da Lindor ao leite ou o Hazelnut, que para quem não sabe, o Hazelnut é sempre quando é a avelã. 59,90 ou 63,90. Tem o Pepitas também, 44,99. Tem o Dunk, por 29,49. E também tem a opção Toblerone, gente, 17,29. Amandita, está 16,49. Diga aí na cidade de vocês como estão os valores e compare, tá? Temos o ao leite amendoim ou negres, que é uma barras maiores de 150 gramas, passando por 9,79. Tinha de Ferreiro Rocher, 25,79. Esse aqui vem 8 unidades. E tem a menorzinha de 12,49, que vem 4 unidades. Tem o Nutella Beer Red, 4,85. Ou o Kinder Bueno, 8,99. O Miz Extra está saindo 2,29, a partir de 4 unidades, que é aquela promoção leve 4, pague 3. Kit Kat, hoje está um pouquinho mais caro, 3,65. Tabletes da Lacta, 6,89. Tem de ouro branco, tem óleo. Todas as opções aí, diamante negro, shot. E tem Nestlé, por 7,29. E o Nestlé Chocotril, por 7,99. Tabletes da Garoto, por 7,29. E na promoção, está saindo o ao leite, por 6,49. Tablete Dunk. Tem os sabores ao leite com croquete de amêndoas. Ou esse totalmente ao leite, como está ao lado, 14,49. E o Arco Inspiration, 70% cacau. Está saindo por 7,89. Agora os tolerantes a açúcar. Quem tem problemas com diabetes, né? Tem a linha Linea, né? Que é chocolate diet. De 6,79 ou 6,79. Ou 7,69. Perdão. Ficou com a pressa aí, gente. Grande tablet da Milka, gente, 300 gramas. Esse é o Milka M&M Max. Eu não sei explicar. Acho que é grande. Ele é Oreo, por 39,79. E tem ele também totalmente ao leite. Então, esse já é 270 gramas. Estão por 39,79 ambos. E os tabletes Arco, gente. Hoje, aqui no mercado extra de Iberapil, estão 5,39. Tem esse Rocklets, que é um dos meus favoritos da Arco, tá? Ele é nada mais, nada menos de confetes na composição. Os Milkas aqui estão por 14,29. Tem de morango. Tem o Oreo Sandwich. Tem o preto e branco, mas mescladinho pra essa vaquinha, né? E tem o Dain, que é de amendoim crocante. E tem o Broken Resonant. Sempre quando é Resonant. Eu não sei fazer esse nome, gente. Resonant é quando é com avelãs. Tem o Hershey's. Gente, esse Hershey's é com sabores de café. Porque eu não gosto de café, pra quem não sabe. Tem o Espresso. Tem o Caputino Caramel, Macchiato. Vários sabores, gente. Tipo, 7,69, ó. O bis grandão, que é o Bisão, né? Pra quem não sabe, né? Tá 9,25 a partir de 4 unidades. Ele vem 32 unidades, tá? Tem ao leite e tem branco. Esse é um pouco do apanhado de hoje aqui do mercado extra de Ribeirão Pires, tá, gente? Então, sempre que eu tiver uma novidade, eu vou estar mostrando pra vocês aqui no canal. Lembrando que toda pesquisa de mercado é feita do preço do dia, tá? Podendo sofrer variações e mudanças de preço. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever em nosso canal, que eu sempre vou trazer uma novidade pra vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.